Eu sou o Vilton Reis e hoje nós continuamos com a série A Arte da Ficção que em outro vídeo eu já devo ter chamado de A Arte da Escrita, A Arte de Escrever, qualquer outra coisa assim mas resumidamente é A Arte da Ficção, baseada neste livro do David Lloyd se você quiser adquirir o livro tem o link aí embaixo na legenda do vídeo nosso tema de hoje é monólogo interior se você assistiu o vídeo anterior que eu falei sobre fluxo de consciência você deve ter ouvido que eu disse que no próximo vídeo nós falaremos sobre monólogo interior porque ele na verdade é um pouco uma continuação do tema anterior e para falar de monólogo interior nossa tem tanto interior e anterior nessa frase que está difícil gente para falar desse tema a gente tem que falar de Ulysses do James Joyce e aqui eu vou abrir um parênteses enorme Ulysses, muita gente diz, ah é uma obra muito hermética uma obra muito chata de se ler ou outras pessoas vão dizer, ah não, não vale a pena ler ou outras pessoas que são os discípulos do James Joyce vão dizer é o maior livro que já foi escrito ou o melhor livro que já foi escrito por que eu estou trazendo esse assunto à baila e à tona? bom, eu diria, por exemplo, você é um escritor de gênero Ulysses provavelmente não vai ser uma referência para você se você escreve ficção científica, fantasia no entanto, conhecer é a melhor coisa que existe talvez não seja uma leitura aprazível para você mas você pode ir lá e dar uma olhadinha ler umas três páginas ver o que eu... por que eu estou falando aqui de monólogo interior qual que é o grande monólogo da Molly Bloom que é bem famoso então, conhecer não faz mal você não precisa ler o livro inteiro você pode ir lá, dar uma espiada é aquela velha história comer o peixe e jogar a espinha fora aprender um recurso não precisa nem talvez ler tudo olha que parece uma heresia isso que eu estou falando é óbvio, né? se você fizer isso, não vá sair aí dizendo não, eu li Ulisses ou ah, eu li um trecho de Ulisses e achei uma bosta ok, você pode dizer isso também mas é a sua opinião mas você pode ir lá também e pegar alguma coisinha e aprender para você tendo fechado esse parênteses enorme esse pequeno disclaimer aqui no começo desse vídeo vamos falar de Ulisses e Ulisses é um livro muito curioso porque Ulisses, o nome do livro faz referência ao Ulisses, herói da Odisseia o grande livro a grande obra ditada por Romero que era era uma obra verbal era uma obra em que você é todo em versos era uma obra declamada imagine só você declamar um livro desse tamanho eu acho que eu também tenho aqui não sei onde é que está está por aí aqui Ulisses desculpa a Odisseia do Romero e o James Joyce vai lá e vai fazer uma referência à Odisseia só que o interessante é o seguinte que a única chave para a interpretação do livro inteiro está no título Ulisses e a partir disso ele reconstrói o cotidiano de um personagem contando um dia da vida dele e como se ele revivesse eventos como o da Odisseia e o Leopold Bloom que é o nosso personagem principal ele é um corretor de imóveis mega comum que tem a sua esposa e que também é uma espécie de um arquétipo da Penélope existe sempre um certo humor na obra do Joyce que você precisa captar que não é um humor muito cotidiano então quando ele projeta a mole como arquétipo da Penélope já é uma certa brincadeira mas vamos voltar aqui ao nosso tema monólogo interior o Joyce ele nunca se disse criador dessa técnica e na verdade ele atribuía a criação do monólogo interior a um romancista do século XIX um romancista não muito conhecido o nome, a pronúncia não está correta o cara é francês o meu francês não existe não dá nem para dizer que é péssimo mas é Eduardo do Jardim e esse escritor ele já produziu alguma coisa com a ideia do monólogo interior mas o Joyce levou as últimas consequências só sendo comparado a Virginia Woolf a Faulkner, ao Beckett também então usando essa técnica mas o monólogo interior é uma técnica muito difícil de ser aplicada por quê? na verdade é difícil de ser aplicada com sucesso porque geralmente ela se torna cansativa para o leitor porque ela é muito cheia de detalhes ela não tem uma objetividade e se não for muito bem feita é complicado para o leitor por exemplo, tem um trecho do Ulisses que o Leopold Bloom chega em casa ele coloca a mão no bolso lembra que esqueceu a chave ele poderia voltar em casa para pegar na calça que ele tinha usado mas ele ia acordar a Molly Bloom e no meio da frase ele diz batata eu tenho e parece uma frase solta dentro daquele contexto mas depois a gente vai entender que o nosso personagem ele tem um hábito muito estranho que é o de sempre levar uma batata como se fosse uma espécie de talismã da sorte e isso também é uma brincadeira com histórias clássicas ele está fazendo uma certa referência essa coisa das poções das armas e etc mas é uma frase meio solta que a gente só vai entender depois mas por que ela está solta? por que ela não é explicada? porque se a consciência de outra pessoa fosse nos apresentada nós também não ia entender muita coisa porque a gente não tinha referência de determinadas coisas que iam pipocar naquela consciência e outro ponto importante é que no romance Ulisses a gente tem três pontos de vista diferentes três monólogos interiores diferentes que é do Leopold Bloom do Stephen Dedalus que é uma espécie aí de James Joyce na juventude que aparece ali como personagem e da Molly Bloom os três tem uma pegada totalmente diferente um do outro as associações de Stephen Dedalus tendem a ser meio metafóricas uma coisa sugerindo outra por que? porque ele é um escritor então o monólogo interior dele reproduz coisas da personalidade dele que é e algo que ele exerce que é ser um escritor as do Leopold Bloom que é um sujeito mais comum elas tendem a ser metonímicas ou seja o que isso quer dizer? elas tem sempre uma relação de causa e efeito ele tem um jeito de pensar mais simples e mais direto já as da Molly elas são bem literais um café na cama faz lembrar de outro café assim como um homem faz lembrar de outro então olha só como esses três personagens eles tem jeitos de pensar diferentes de forma que os seus monólogos interiores são diferentes como que você pode usar isso na sua ficção? talvez lá em determinado ponto da sua história o personagem esteja enfrentando uma barra muito pesada sei lá ele perdeu alguém muito próximo e aí de repente num parágrafo você pode soltar um monólogo interior do personagem falando tudo que ele sente aquele fluxo louco de pensamentos aparecendo isso é muito bacana utilizar um recurso pontual em alguma parte da sua história eu lembrei ainda que o monólogo interior da Molly Bloom que tem mais ou menos 40 páginas em Ulisses foi parafraseado por um escritor brasileiro o João Baldo Ribeiro no livro Sorriso do Lagarto que tem uma personagem feminina que também tem um monólogo eterno então existe sempre essa gama essa teia de referência na literatura você nunca pode escrever uma coisa sem conhecer outra e tudo aquilo que você vai lendo vai se somando e você vai crescendo como escritor esse é o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado continue acompanhando a nossa série que vem muitos temas interessantes ainda por aí muita coisa de literatura para você conhecer assine o canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo e me siga aí nas redes sociais que estão aparecendo na tela então é isso até o nosso próximo vídeo valeu